O momento da matéria largada aqui da 9ª edição da Corrida Bananeira Vem a turma aí! Olha a galera aí! Vai caindo! Vai caindo! Os campeãs estão na chegada, os campeões da 9ª edição da Corrida Bananeira Vamos pegar que estranho O defensor do site da edição Olha os campeões aí! Vamos lá João Carlos! Olha os campeões chegando! Essa conquista para você, o que significa isso? É um orgulho muito grande, que era uma questão de honra. Porque nesse rio aí, não tem nem esse nem aquele. O que manda é aquele que determina e aquele que é compatível aos adversários. Todos eles são bons como nós, mas não somos melhores. Ricardinho, meu camarada, te conheço na bicicleta. Mas no topo da bananeira, não conhecia isso. E aí, qual é a sensação que você está sentindo agora, nesse instante? A sensação é de muita alegria. Já é a sexta vez que eu disse, né? Vindo aí de uma sina de quinta vice, né? Graças a Deus a gente conseguiu ser campeão aí pela primeira vez. A mamãe está aí, hein, Ricard? A mamãe está aí. A mamãe está ali, a esposa também está ali. Eu amo muito ela. E a galera está aí torcendo pela gente. Falou, Ricard. Obrigado, meu filho.